Apesar das modificações, no equilibrado, no primeiro tempo o Figueirense teve algumas finalizações maiores, mas sem algum perigo maior. Foi efetivo na primeira bola do segundo tempo. Nós criamos e talvez o Wilson tenha feito um grande jogo, tenha sido um dos destaques do jogo. Então enalteceu principalmente essa bola porque criou, finalizou, mas teve também uma grande noite do goleiro adversário para não sair com resultado melhor. Mas ele tem uma virtude pessoal que parece que ele é lento e aí ele acelera, aí tem a jogada individual e a transição rápida. Está se adaptando principalmente no entrosamento, fez três jogadas de fundo, aí claro que a organização, a coordenação dos movimentos não fica à mesa. As jogadas de fundo que teve, de cruzamento, muito parecidas com o gol que eles fizeram, nós tivemos duas, três no primeiro tempo. E faltou aí a conclusão, o jogador do lado oposto, a retomada de ritmo do Edenilson, a busca dos setores de jogar com jogadores diferentes, mesmo treinando, e acabou definindo o resultado assim.